E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Eu esqueci do bordão que a Franzinha tinha metade. Ah, mas enfim. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, beleza? Porque hoje nós temos um vídeo muito especial com ele e com ela. Tá bom. Franzinha também é especial. Obrigada, vem, Uizinha. A gente se chama de Uizinha e Franzinha, tá gente? Mas é normal. Vai ser difícil. Mas vocês entenderam o que a gente quis dizer no primeiro vídeo do canal, né? Bom, é o seguinte, pessoal. Como vocês viram aí no vídeo anterior, né? Se você não viu, então depois desse vídeo, você vai lá ver, tá? A gente vai numa loja aqui agora porque a gente quer fazer tipo um presente pros nossos cachorros, né? Pros grandes. Tipo assim, uma surpresa, entendeu? A gente quer colocar ele dentro da caixa. Sim. Acho que com os grandes dá pra ver se ele tenta abrir a caixa, né? Sim. Os pequenininhos, acho que não sei se daria certo. Não, os pequenos. É do tamanho dos pequenos, ele? É, eu acho que não sei se daria certo eles abrirem a caixa. É, então, não dá. É, não dá. Enfim, mas o Robert vai querer mostrar que manda, certeza. Com certeza, vai ficar bravão. Sim. Vamos lá atrás de uma caixa bem linda pra fazer a surpresa. Meu, eu gostei. Ele é muito calminha, ele tá amando isso. Olha isso. A mãozinha. Gente, você pega a pose dele desde pequenininho. Trava na beleza. Primeiro dia com a gente, já tá no shopping. Só de passagem, né? Opa! Eu tenho que parar com essas coisas, né? Gente, eu sou mestre, tenho que fazer a franzinha pra essa vergonha. Sim, sei a bica. Que lindo, cara! Vamos ver, vamos lá. Foco. Foco assim. Ah, porque é assim. Maior, aqui. Só porque é azul. É a minha cor, né? É a minha cor, né? Tem que deixar ele escolher. Não tem como, assim. Qual que você gostou mais? Aqui, da azul. É, foi esse menino que levantou. Você não tem que escolher nada, você é novinho. Não dá mesmo pra eu pegar um headset, que é rapidinho? Não, né? É só a caixa. É que eu gosto de ter algum desgarantia, assim, assim. Não, não precisa. Bom, agora a gente vai direto pra casa, né? Porque é melhor. Melhor. Não dá nem pra passar, tipo, tomar um, comer um lanche, coisa. Não dá. Não. Não dá, eu tô falando que não dá. Não é porqueria mesmo. Eu não queria comer lanche agora, essas horas. Sei. Tomar um cafezinho? Não. Não sei. Não, tem que pagar o estacionamento. Nossa, tem um dano de luxo. Não mesmo, vamos? Ah, mas você não vai. Ó, agora são 16 horas. A gente entrou em 49, faz 12 minutos. Tem 3 minutos pra gente sair. Vai dar tempo, a gente tem 3 minutos. Vai, Franzinha. Ainda mais... Quer ver que a gente vai ter que voltar lá atrás? Vai vendo, Demons. Vai vendo, Estefan, onde você se meteu, cara. Vai, Uzi. Devagar, quase assim. Um minuto. Meu Deus. E eu aqui tentando segurar ele. Tentando gravar o vídeo, galera. Ai, minha nossa. Oi! Oi! Tem, agora não precisa correr mais. Aê, tá tudo sob controle. Como você tá se sentindo, Stefan? Não deu pra grande gravar, mas ela tá no portão, meu Deus. E eu vou gravar você, e você põe ele na caixa, tudo, e entra com ele, tá? É porque não vai dar pra mostrar nós dois. Acordei dentro, né? É. Tampa daí? Tampa? Assim, porque vai ter, tem ar, tem tudo, ia rapidinho, não tem problema. É normal ficar na caixa. É só pra eles ficarem curiosos, tá, gente? Olha como ele é grande. Ai, meu Deus, o bom dia. Ainda bem que eu peguei a caixa maior. Que que é isso aí? Queijo pra vinha. Ele tá fazendo barulho, ele tá fazendo barulho. Ele tá achando estranho. Tá, tem que ser rápido. Que isso, filho? Vixi, eles vão escapar, hein? Não vai não, eu só vou sair. Calmo. Vai lá, já senti o cheiro. Que que é isso? Vamos ver a reação. Que isso? Vai, Franzinha, solta. Pode, 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 pode. Deixa, solta. Ele vai se soltar. Que isso, filho? Vai lá, tá se mexendo. Ajuda, Damon. Ajuda, filho. Abre, abre, ele não tá conseguindo. O Damon não abriu. Ah, nossa. Aí. Ó, amiguinho, filho. Foi mais tranquilo que com a Helena. Eu não tô conseguindo gravar, que ele é muito pequeno. Helena achando que é mãe. Ele tá com medo. Tá, porque é muito grande, né? Uau, o rabinho tá banando, ó. Dos dois. Tá, eles tão felizes, tão brincando já. Olha lá. Tá feliz. Olha lá, ele tá feliz. Oh! Amigo! Você ganhou um irmão, amor! Você ganhou um irmão, amor! Olha lá, olha lá. Indo na grama. Vai fazer xixi. Gente, vocês vão ver o primeiro xixi do Stephanie. Será? Assim casa. Aí, seguindo o demo. Ó, botando o demo pra correr já. Sai daqui, pirraio. Ó, o demo. Eles já tão brincando. Deram muito bem. Ah, a Helena já deitou. Pra brincar. Olha que susto. Já levantou também. Aí, que bonitinho ele lambendo ela. Ele é muito bonzinho. Ih, eu tô... O filho! Um irmão pra vocês! Que coisa! Ó, gente, vou ensinar uma coisa. Se você senta. Senta. É seu irmão. Vem. Deixa eu falar com você. É seu irmão, cara! É seu irmão! A Helena gostou, olha. Olha lá. Eles fizeram o meu super bem. Gostou. Deu, vamos procurando ver se tem mais. Vamos brincar, galera. Aham. Aí, se cresce, a gente pega outro. É seu irmão! É seu irmão! Sabe o que eu tô achando engraçado? O filhotinho não tá nem aí. Já pegou um brinquedo. Tá lá, querendo brincar. O que eu tô falando da Helena? Tipo, hã? Esse pirralho, mãe! Que que... Olha lá, ela deita. Que bonitinho. Calma, fia. Calma. Ah, deu super certo, gente. Real. Nem um B.O. Nada. Perfeito. A gente imaginou, porque quando é assim, tipo... Como a Helena veio e o Damon já se acostumou com o filhote... Vocês viram a reação do Damon? A da Helena, ela tá um pouco mais... Kiwizinho do céu, socorro. É, ele tá tentando mamar nela. Ah, não, sim. Pode não. Ela não vai deixar. Ai, caiu. Primeiro momento, assim, tem que ficar bem em cima pra ver como que vai ser, né? Stefan, vem aqui, vem. Aqui. Aí não. Gente, deixa ele beber a água. Certo. Deixa, deixa. Deixa eles dividir pra ver que é de todo mundo. Aí, ele não tem muita essa frescura, não. Não sei, ele diria assim. Ih, seu filho! Olha como ele se respeita por ele ser pequeno. Se fosse grande, o Damon já ia entrar na frente. Já. É instinto, meu. É automático. Quando vê filhotinho, eles tratam diferente. É. Fala lá, ó. Ele esperou o filhotinho tomar pra depois vir. Não me deu. Porque tá com cheiro do filhote, filho. A Helena tá meio assim. Achei ele que ia mamar nela. O que é que eu quero? Ô, filho, aí não dá. Onde você tá indo? Você tá na roda, cara? Franzinha. Difícil captar ele. Que ele atravessa o carro e nós não. Ué! Opa, tá difícil. Você tá bebendo a água aqui. Quem tem que mostrar pro pequenininho? Tem. Quer só tal as pequenininhas aqui? Pode ser? Será? Não vai ficar com muita coisa? Acho que não. Tá, procurar buscar eles. Agora é a hora de ver como o Robert, que é encrenqueiro, vai lidar com isso. Vai lá, falando na fera. Quem que tá aí? É o Robert, né? Meu píncipinho. Amy, vem. Aqui, ó. Vem cá, dá oi pro pessoal. É, meu boi. Tomaram o banho hoje. E minha princesa? Hum? Quanto cachorro, né? Vamos lá. Amy. Ó lá, o Robert já nem liga mais pro Demi. Amy, vem. Aqui o Robert, vamos ver. Ah, lá, lá. Mentira, que o Robert não vai encrencar. A Amy vai encrencar, então. Um deles, os dois são encrenqueiros, na verdade. Mas o Robert é mais. Amy. Amy. Ah, pronto. A Amy, a Amy. Ah, tô acreditando, manhoto. Manhoto. Ó o Robert fazendo xixi. É sério isso? Ó lá. Tocou vivendo todo mundo junto. Aí, galera. Tranquilo. A recepção mais tranquila que eu já vi na minha vida. Tipo, eles aceitaram o filhotinho muito fácil. Robert, o que aconteceu com você, cara? Você que era encrenqueiro. Bom, acho que foi muito melhor do que eu imaginava. Aí, tudo aqui. Menos o Stefa. Aqui. Cheguei depois, ó. Eu tenho a perna menor. O tamanho do Robert. O Robert rosnou, mas foi pra Helena. Mas eu sei porque que o Robert não avançou nele. Por quê? Porque ele é tão calminho que ele não fica pulando. Não vai pra cima do Robert. Verdade. Aí, a Helena, quando ela chegou, ela era... Bem agitada. Muito agitada. E aí, o Robert não gosta disso. Ele se sente ameaçado. É isso, galera. Olha os cinco juntos. Não dá pra acreditar. Olha lá, ó. Isso não pode, ó. Tá vendo? Assim, não. O Damon, às vezes, perde a linha de como brincar. É, Helena. Ele é bebezão. O Damon é o mais infantil de todos, cachorro. E ele é mais velho que a Helena. Então, o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Meu. Olha lá, ó. O Robert não gosta que vá em cima. O Damon é o casador das entrancas. E é isso. Se inscreve no canal. Deixa o Lutics. Agora eu vou conseguir terminar, né? Vai, vai, vai. Um super beijo da final. E um beijo do... E um beijo do... E... Lerson. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí